E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal Vamos falar de rança teutônica Big Box Chegando no Brasil pela Galápagos Jogos Do designer Andrea Stedding É um jogo de 3 a 5 jogadores, no Board Game Geek tem até uma variante pra 2 Mas se eu não me engano foi vetada porque não funciona bem E cada partida vai levar ali uns 90 minutos E as mecânicas são construção de rota, sistema de pontos de ação e controle e influência diária E qual é a pegada do jogo? Você faz parte de uma liga de comerciantes alemães Com o Big Box você vai jogar na Europa toda, tem ali na Inglaterra também e tal Mas o jogo básico é só na Alemanha E você precisa construir rotas e escritórios nas cidades pra fazer essa negociação E com isso você vai melhorando a sua empresa, que é o tabulôzinho que você tem E vai ganhando prestígio Mas antes de ir pro bloco 2, onde eu explico as regras e mostro os componentes Eu quero falar uma parada pra você Nós temos um plano de apoio no PicPay Você pode ir lá procurar por AftermathBG e escolher qualquer um dos 3 planos que já ajuda a gente absurdamente E lembrando, quando você apoia o canal pelo PicPay Você participa de um grupo exclusivo no WhatsApp pra gente bater papo e de sorteios mensais Bolsa da turno, desconto em compra de jogo, em loja parceiro, um monte de coisa bacana Então vai lá no PicPay, procura por AftermathBG e fortalece a gente E eu quero agradecer também os nossos patrocinadores regulares A Tavula Games, essa loja online que despacha pra todo o Brasil Vai no link na descrição, compra seu jogo que a Márcia vai embrulhar tranquilinho e enviar pra você A Turnos, que faz a bolsirada que eu sorteio todo mês pros apoiadores Camisa temática, caneca de jogo de tabuleiro Porta-lado de couro que destaca na pontinha pra tu guardar dentro da caixa tranquilinho Um monte de coisa legal relacionada ao hobby E a Gorila 3D, que tá sempre na vanguarda procurando componentes 3D bacanudos Pra deixar o seu jogo bonitão em cima da mesa Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles Vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal Bora pro bloco 2 Dependendo da ordem inicial de jogatina O jogador vai começar com um determinado número de cubinhos e uma pastilinha Os cubos que sobrarem ficam no seu estoque geral E isso aqui é importante porque você precisa tirar cubos daqui Pra colocar pra cá pra poder botar no tabuleiro E o que você pode fazer no seu turno? O número básico de ações são 2 Mas você pode aumentar caso faça upgrades aqui no seu tabulôzinho Pra ter mais ações Então, por exemplo, você começa com 2 Mas se você fizer um upgrade, começa com 3 Se fizer um upgrade, continua com 3 Só no terceiro upgrade que você passa pra 4 E dentre essas ações, o que você pode fazer? A primeira opção é a renda O que é a renda? É você olhar aqui no seu saquinho E ver quantos cubinhos você pode tirar do estoque geral E colocar na sua reserva No início você só pode pegar 3 Então você pega 3 daqui, bota pra cá Tá tudo certinho Lembrando que você vai fazendo os upgrades aqui E pode pegar mais cubos A próxima ação é colocar um comerciante É a ação mais simples de todas É você pegar um cubo ou a sua pastilha E colocar nos espaços disponíveis nas trilhas Então eu posso pegar um cubo e colocar ele aqui Ou em qualquer outro lugar A próxima ação disponível é você deslocar um comerciante do adversário Então nesse exemplo aqui Eu quero fechar essa rota Mas tem um adversário meu aqui Eu posso tirar esse adversário Eu pego um cubo meu e coloco aqui Em outro cubo meu e jogo pro estoque geral E se no lugar do cubo do adversário tivesse sido a pastilhinha do adversário Você tem que pegar 2 do seu estoque e botar no estoque geral O jogador que foi removido do local Ele pega esse cubo dele E tem que colocar em uma das trilhas De uma das conexões adjacentes a essa Então ele pode chegar e botar aqui E como bônus Ele pode pegar mais um cubo e colocar na rota E se for o mercador meu amigo Que é a pastilhinha Ele pode botar mais um cubo A outra ação que você pode fazer É mover os seus negociantes Seus mercadores pelo tabuleiro Você pode mover até duas peças no início Mas se você fizer o upgrade aqui do livrinho Você vai poder mover mais mercadores Então quando eu for executar essa ação Eu posso pegar aqui e mover Movo ele pra cá E posso pegar esse outro e mover pra cá Agora vem a ação mais importante do jogo Que é você criar a sua rota comercial Pra criar uma rota comercial Precisa que todas as casinhas da rota que você está Pertencem a você Então nesse caso a rota entre essas duas cidades Pertence ao verde Quando você vai estabelecer Você vai pegar um dos marcadores dessa rota comercial E colocar em uma das cidades No início é muito simples É só você chegar e colocar aqui Mas você tem que ficar atento Porque existe uma prioridade pra você colocar Por exemplo Quando essa cidade estiver dominada A pessoa pra ocupar o segundo espaço dessa cidade Tem que ter liberado aqui Poder pôr no slot preto No espaçozinho que tem disponível E lembrando que pra fazer o upgrade aqui do seu tablo Eu já vou explicar Só que antes de ocupar a cidade Você tem que fazer uma leitura Porque se já tiver ocupação nessas cidades Coisas acontecem Os jogadores que tiverem o controle das cidades Ganham um ponto de prestígio Vão andar aqui no track Como foi a primeira cidade Ninguém ganhava Mas o próximo que fechar uma rota aqui O verde vai ganhar um ponto de vitória A outra coisa que você tem que prestar atenção é Se a rota que foi fechada Tiver um marcador O jogador que fechou a rota Pega esse marcador pra ele E lembrando que assim que você fechar a rota Os outros marcadores vão embora É assim que você vai limpando a mesa Pros outros jogadores colocarem mais rotas O jogador que fechou a rota Pega esse marcador E coloca no seu tablo Fica quietinho lá guardadinho Tá, eu sei que esse aqui é o vermelho Mas o tablo que tem aqui é o verde E você entendeu Que tá no seu O vermelho vai pegar esse aqui E botar no dele E isso vira uma ação Que ele pode usar a qualquer momento O jogador vermelho Vai pegar um marcador daqui E vai poder pôr esse marcador Em qualquer rota do jogo Desde que a rota não tenha já um marcador Porque a ideia, meu amigo É você ir pegando essas coisas aqui Pegando os marcadores E ir distribuindo por aqui A outra condição É que não pode haver Comerciante nessa rota Então vamos supor Tem um comerciante aqui Eu não posso botar Esse marcador Pra essa rota Porque quando o verde fechar aqui Ele vai pegar essa paradinha Aí fica muita mamata E a outra condição É que tenha um entreposto vazio Em uma das cidades Que ficam nas extremidades da rota Ou seja, tu não pode botar isso aqui Com tudo lotado, né, malandrão? E uma coisa importante Quando você colocar É sempre da esquerda pra direita Então tem sempre que botar primeiro aqui E depois pra lá E quando for fazer a pontuação da extremidade Se tiver empatado aqui a colocação Ganha quem botou por último Ou seja, mais a direita Porque colocar a direita É de fissão, né? Você precisa ter aqui, ó Esse esqueminha Pra poder liberar o espaço de colocar ali Então o cara que estiver na direita Ganha o ponto Uma outra coisa que você tem que observar é Se você fecha uma rota E existe uma conexão sua De entreposto Entre determinadas cidades E aí vai depender do tabuleiro E do modo de jogo que você estiver jogando Você vai ganhar pontuações extras A última coisa que você tem que observar Quando fecha uma rota É se a cidade tem esses bonerzinhos amarelos aqui Porque tem uma opção extra pra você São nas cidades amarelas aqui Que você vai fazer o upgrade do seu tabuleiro Então vamos supor que o verde fechou essa rota aqui Ele fechou Vai colocar o cubinho dele aqui Se ele colocar o cubinho dele aqui É aquilo que a gente combinou Vai ganhar um ponto Vai fazer aquelas coisas todas Mas ele pode optar por não colocar o cubo aqui Descartar esse cubo pro geral E fazer um upgrade da carta Aí você vai chegar aqui Tirar o seu cubo da carta Vem pra sua reserva pessoal E você passa a ter três ações Aliás, você já pode jogar essa ação agora Se você fez duas ações pra completar aqui Já ganhou a terceira Pode jogar à vontade Aqui em rádio você vai liberar a chave Quer pegar esse cubinho aqui e liberar A chave é importante Porque você pega o valor da chave E multiplica pela quantidade de cidades que você dominou Então se você dominou quatro cidades Você multiplica por dois aqui É o número de pontos que você ganha Aqui em cima você vai abrir os saquinhos Ou seja, vai pegar mais cubo Aqui você vai ganhando as prioridades Pra poder colocar nas cidades Então você tem que vir aqui Jogar o cubinho pra cá Pra poder pôr um entreposto no espaço laranja Você só consegue colocar um cubinho aqui no laranja Se aqui estiver desbloqueado E aqui em cima você vai liberando os livros Ou seja, você vai pegando mais comerciante Que é importante pra você Tem lugar do tabuleiro Que só vai poder entrar comerciante E aqui embaixo Quando você completa a trilha Você pode optar por pegar uma pastilhazinha dessa E ao invés de colocar nas cidades Coloca aqui Isso significa que você vai ganhar essa pontuação Na sua trilha de prestígio Quais são os gatilhos de fim de jogo? Chegou no 20 Gatilho de fim de jogo E não vai achando que 20 pontos é pouco não Porque quando chega no 20 Meu amigo, o salseiro já tá rolando aqui no mapa Quando o jogador fizer uma conexão Pegar um marcador e não tiver mais marcadores pra colocar Gatilho de fim de jogo E a última condição é quando a décima cidade for completada Você vai marcando aqui em cima Chegou na décima cidade, né? Ou seja, completar as cidadezinhas O jogo acaba também Qual é a minha dica pra quem vai jogar rança teutônica pela primeira vez? Como vocês perceberam Rola muito aquele lance de quando você vai pontuar Você pode ajudar o amiguinho Não entra muito nessa seara no início Porque se você ficar ponderando Você não vai curtir o jogo Não vai entender como ele funciona Porque vai ficar muito assim Ah, não vou fazer aquilo porque vai dar mais ponto pro cara e tal Tu vai ficar ali pensando naquilo toda hora Não vai deixar o jogo fluir A minha dica é Entenda que as cidades amarelas Elas são importantes pra você fazer o upgrade do seu tablô Eu particularmente não gosto muito de ir naquela opção Da amarelar no canto Onde vai dar ponto Quando você bota o mercador Que é o redondinho Eu sempre confundo o mercador com o negociante Mas botar ali o redondinho Eu meio que deixo ela de lado no início E foco nas amarelas Pra poder fazer o upgrade do meu tablô Por quê? Quando você for fazer a sua ação de renda Tem que estar com o tabuleiro ali Já upgradeado Com uma certa evolução Pra você poder ganhar mais coisas Então vai focando nisso Vai dando essa moral Não se preocupa muito com o bloco no início Entende o jogo na primeira partida Vê como é que ele funciona Evolui o seu tabuleiro Que o resto vem nas próximas partidas que você for jogar E agora o que eu achei do jogo? Pra começar a minha nota é 8.8 Pra mim, Ransa Teutônica é um jogão Pra quem viu o gameplay digital que eu coloquei Eu joguei ele em dezembro do ano passado Nem fazia ideia que ele venha pro Brasil Mas os meus amigos sempre falaram dele Eu sempre fiquei de olho grande pra jogar A gente jogou no Tabotopia Gerou o gameplay que eu botei no ar E eu já gostei dele ali Mas também não era muito difícil eu gostar do jogo Os meus jogos preferidos Que é o Terra Mística e o Projeto Gaia Eles beberam muito do Ransa Teutônica A evolução do tabuleiro É a mesma pegada do Terra Mística A única diferença é que não é assimétrico Se você jogar o Terra Mística e não fizer a evolução do tabuleiro Você não consegue na fase de renda De pegar as coisas ali Evoluir a sua raça pelo mapa E no Ransa Teutônica é o mesmo esquema Então ele é a base Pra vários jogos que eu gosto Talvez você que não goste muito de um erro seco Um erro direto O Ransa talvez não seja o seu jogo Mas vai experimentar Porque ele é bem direto A gente pode até falar que ele é elegante Porque ele não tem uma variação grande de ações É colocar na mesa É mover É trocar de lugar E vambora Então é simples As regras são simples Mas ele tem uma profundidade estratégica absurda Você vai ter que saber A hora que você vai colocar A hora que você vai fazer a troca A troca geralmente é uma ação Muito prejudicial pra você Porque você vai tirar o do cara Mas o cara vai botar em outro lugar E ainda vai botar mais Então você acaba fortalecendo em outro ponto É uma ação que você tem que ponderar Bastante na hora de fazer Então isso vai trazendo uma camada estratégica Pro jogo maior Vai deixando ele um pouco mais complexo Do que simplesmente só sair Colocando os cubuzinhos na mesa E isso me enfeitiçou Isso fez eu gostar muito do Ransa Eu fiquei muito feliz do anúncio dele Do Big Box pra cá Não que eu seja um cara que Queira todas as expansões Mas você tem uma rejogabilidade absurda Porque tem novos mapas ali E algumas outras coisas que você coloca Mas só de ter mapa diferente Já é bacana Pra você não ficar naquele straight Naquela linha reta De não, eu vou naquela cidade primeiro Eu vou naquela outra cidade Quando você tem um tabuleiro diferente Isso meio que muda Você sai desse padrão Beleza? Então me dominou Facilmente ele entra no meu top 100 Entra no meu top 20, 25 É um jogo muito maneiro É um jogo muito legal E pelo que eu vi aqui Esse vídeo tá sendo gravado No sábado depois que ele foi anunciado pelas lojas Ele tá vindo aí na casa dos 340, 380 reais Pro mundo que a gente tá vivendo hoje Com o preço dos jogos de tabuleiro Um jogo desse nível O Big Box por esse preço Tá valendo muito a pena Num mundo normal Já valeria a pena bastante esse número Esse preço Esse custo que o jogo tem no mercado E na atual situação Que os jogos estão vindo 500 e pouco, 600 e pouco Ele por 300 e pouco Tá um preço bem convidativo Bem honesto Então se você curte euro Hansa Teutônica é obrigação na sua coleção Se você quer começar a conhecer euro Ele pode ser um pouco puxadinho Mas é bacana Porque as regras são bem lineares Ali não tem muita coisa fugindo de regra Só tem que pensar na estratégia Que aí abre várias camadas Bem rapazes A gente vai ficando por aqui Se você curtiu o vídeo Já dá aquele like pra fortalecer Compartilha no grupo do WhatsApp De Board Game dos seus amigos Pro pessoal saber o que o Aftermath Acha do Hansa Teutônica E ó, se é novo por aqui Se inscreve no canal Pra dar aquela moral Beijo, forte abraço Se for sair de casa Mete ali a máscara Tá acabando Daqui a pouco tamo junto de novo Até mais